E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês a confirmação do Kakashi duplo Sharingan no Shinobi Striker e também da quantidade de personagens que nós teremos no Season Pass 3 do título e vou comentar também sobre o trailer de Uruguai do Capitã Tsubasa, mas como sempre vamos indo por partes. Primeiro sobre o Striker, Season Pass 3 já tinha sido confirmado recentemente, mas agora a gente sabe que o Kakashi será o primeiro personagem desse passe. Também foi confirmado na SCAN, segundo a tradução do Lesknen, que esse passe terá 5 personagens no total, ou seja, uma quantidade inferior ao primeiro passe e ao segundo passe, que tinham 9 personagens cada. Eu imagino que isso seja pra você conseguir completar o passe ainda esse ano, já que se você tiver o lançamento em agosto é possível que todos os personagens saiam em 2020, mas eu acredito que é um forte indício também de que esse deve ser o último passe desse jogo, já que teve uma redução considerável de personagens aqui, mas enfim, né, também pode ser alguma questão de logística por conta da Covid, mas eu realmente creio que é uma coisa muito mais relacionada ao jogo, já tá perdendo um pouquinho o fôlego, mas de qualquer forma é legal que a gente vai continuar recebendo personagens para o jogo. E pelo menos no Japão, o Season Pass 3, ele vai ser mais barato do que o primeiro e o segundo passe, né, por conta de você ter menos conteúdo. Agora, quando vier para o Brasil, eu acredito que vai ser mais em conta, mas talvez não seja tão mais em conta em comparação às demais regiões, porque o real, ele tá bem desvalorizado em comparação ao IEM e ao dólar em comparação àquele período de lançamento que a gente teve dos primeiros passes. Então, talvez o preço não seja tão diferente assim, mas enfim, vamos esperar que a Bandai mantenha a conversão antiga, até porque dos preços de jogos atuais da empresa, normalmente eles estão mantendo uma conversão diferente das demais empresas que já estão aumentando os preços. Mas realmente, é esperar para ver, para sabermos exatamente quanto que vai custar, mas pelo menos no caso do Striker, no passe de temporada, você vai ter apenas as técnicas, acessórios e trajes, ou seja, os personagens do Season Pass, eles vão ser gratuitos como eram nas demais plataformas, então é só você desbloquear eles dentro do jogo. Mas enfim, continuando, falando do Kakashi agora, a gente tem uma scan que confirma que ele vai ser do tipo de longa distância, e como ele é baseado na variação Sharingan duplo do anime, a gente vai ter um set de técnicas realmente diferentes. Então, você tem o Ultimate Jutsu, que será o Susanoo, e ele tá soltando algumas shurikens. Então, fica difícil de saber se vai ser uma técnica que ele aparece e solta shurikens, ou de fato, um Awakening, ou seja, uma transformação desse personagem. Então, eles têm que esclarecer melhor essas informações. O Nijutsu 1 do Kakashi vai ser o Kamui Haikiri, ou seja, um ataque ofensivo, aparentemente, algo semelhante ao Hazen, que é o Shidori, que a gente já tem no jogo base, e o Nijutsu 2 será o Kamui. Pelo que eu tô entendendo, os ataques dos inimigos irão atravessar o Kakashi, então aparentemente vai ser uma técnica muito mais voltada para a defensiva, do que um counter, talvez. Mas enfim, é apenas uma imagem, então é esperar mais informações. Mas, de qualquer forma, é um personagem que ele aparente ser bem aproveitável, e vale lembrar que a gente não tem uma tradução da Scan, então eles podem ainda acrescentar muitos detalhes nas técnicas, funcionalidades na questão é de buffar ou debuffar, né? Sempre você tem técnicas no Strike que têm alguns efeitos, então ele pode ser muito mais interessante do que a gente tá vendo sendo apresentado aqui na Scan, o que é legal. O problema é que esse Zompass vai ter poucos personagens, e o Snobstriker, ele não tem tantos personagens assim de Naruto e de Boruto, então na prática, acaba sendo um slot que é ocupado por uma variação, ao invés de poder ser ocupado com um personagem totalmente novo, o que seria mais interessante em relação a agregar o elenco. Mas eu acredito que eles escolheram ele por conta da popularidade, e de qualquer forma, eu não acho que é uma escolha ruim, mas sim algo um pouco decepcionante se você pega todo o contexto do Striker, né? De que ele precisa, sim, de mais personagens. Mas pelo menos, as demais escolhas do Zompass, seguir as datamines, elas podem ser mais interessantes em termos de moveset. Porque a gente pode ver, por exemplo, Kiba, Temari, Tenten e até mesmo Sasori, né? Que teriam uma pegada de movimento muito mais interessante pra proposta do Snobstriker, né? De ser um jogo mais voltado pro online, competitivo, digamos assim. Mas enfim, agora só pra finalizar o vídeo sobre Capitante Subazo, a gente tem um novo trailer do Uruguayan Junior Youth, que é o time uruguaio, né? Um time que tá localizado na América do Sul, e ele vai ter apenas um destaque, ou seja, um personagem estrela, que vai ser o Ramon Victorino. Ele vai ser o atacante do time, e ele é chamado como a Pantera Negra da América do Sul. Além também de ter um foco em velocidade e dribles nos oponentes. Então ele tá muito mais ligado a fazer uma ofensiva rápida, justamente pra fazer os gols o quanto antes possível. Então assim, mais uma vez aquele típico trailer conta gotas do Tsubasa, né? Que eles poderiam agregar mais times num trailer só, pra você ter mais conteúdo. E também aquela ideia deles pegarem os times, algumas seleções, e colocar apenas algum personagem principal. Inclusive, sobre a criação de times do Tsubasa, né? Eu vi um comentário muito bom do inscrito que é chamado de Nomo, né? Ele falou que talvez a criação de times seja uma forma de equilibrar o jogo, por conta de ter vários times, né? Que você tem apenas um personagem. Então, com o time criado, você pode fazer um time inteiro com vários personagens principais, fazendo com que ele seja mais forte. Então isso poderia ser uma tentativa de equilíbrio. Lógico que eu não descarto que esses times que tem apenas um personagem, mesmo que o destaque seja apenas um, eles acabem preenchendo ali com outros personagens que podem ter até um nível de skill dentro do campo que seja interessante, que seja razoável, ao ponto de fazer um certo equilíbrio dentro do jogo. Mas enfim, é até uma visão interessante desse inscrito. Então, eu queria compartilhar com vocês. Mas, no mais, é isso mesmo. Mais informações dos jogos mencionados. É só clicar nas playlists aqui, caso você tenha perdido alguma notícia. E, se você não está aqui, se inscreve aí na Shag para não perder as futuras notícias e futuras informações de jogos de anime e jogos orientais. Um grande abraço e até mais, pessoal. Falou!